Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou gravando esse vídeo aqui rapidinho para dar um recado para quem está comprando a nossa CNC 2.1. O pessoal que estava comprando estava com a seguinte dúvida. Após a compra do kit, quais peças mais eles precisariam comprar para poder terminar de montar a sua CNC 2.1? Então, pensando nisso, eu elaborei uma tabela e disponibilizei lá no nosso site. O link está aqui embaixo na descrição. Para quem não sabe, essa página está com todos os vídeos, está com tudo que precisa estar para você montar a sua CNC 2.1. Então, agora ficou bem facinho de saber quais são as peças que precisa para você terminar de montar a sua CNC 2.1. Uma boa noite para você, bons projetos e até o próximo vídeo com mais um projeto super louco que vai sair rapidinho.